Aô, Edilene! Vacilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seducente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, esse, desse pole, esse Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, vem! Edilene, esse, desse pole, esse Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruba outro jeito pra vingar de mim O que é que é isso, Edilene? Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seducente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, esse, desse pole, esse Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, vai! Edilene, desce, desse pole, esse Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce, desse pole, esse Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruba outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruba outro jeito pra vingar de mim Edilene